Vamos agora falar então sobre reembolso no plano de saúde. Seja bem-vindo, doutor Elton. Tudo bom com você? Tudo bem. Prazer estar aqui, Pamela. Muito obrigado. Prazer é nosso, porque esse é um tema muito importante, que gera muitas dúvidas e muita dor de cabeça também, né? Pois é. Estava ouvindo a tia falar agora aqui, né, que também a gente já está com um problema e tal. Isso tem sido cada vez mais comum. Tem decisões recentes da Justiça sobre isso. Os beneficiários estão aí meio perdidos, sem saber, porque ela falou uma coisa que tem toda razão. Cada vez é exigido mais documentos pra que você consiga um reembolso. E nem todo plano de saúde, a gente vai explicar isso, reembolso obrigatoriamente, tá? Tem algumas particularidades que a gente vai precisar entender. E todo mundo tem uma história pra contar, logo, todo mundo tem uma dúvida. Então, melhor do que eu te fazer as perguntas, doutor Elton, o pessoal das ruas que farão. Pode rodar a primeira pergunta. Olá, boa tarde. Me chamo Fabiola. Eu gostaria de saber se caso eu precisar fazer algum exame e o convênio não cobrir, eu posso pagar a particular e pedir o reembolso? Perfeito. Pode sim. O critério hoje é que esse exame, claro, ele tenha alguma evidência científica. Que ele seja um exame de fato importante, que seja bem indicado pra doença da Fabiola, por exemplo. Sendo um exame bem indicado, a Fabiola tem todo o direito, então, de fazer o pedido de ressarcimento pro plano de saúde. Elton, pedi, o plano falou que não vai cobrir mesmo assim. Aí você pode adotar duas estratégias. Uma delas, reclamar na ANS. Essa é uma estratégia que pode dar certo. Pra reclamar na ANS, vai ter que provar que solicitou pra operadora, tem um protocolo de atendimento, uma ligação, e a operadora não quis resolver. Se nem a ANS resolver, aí talvez seja o caso de procurar um advogado. Ah, Elton, não tenho dinheiro pra procurar um advogado. Defensoria pública. Todo o Estado tem advogado gratuito pra aqueles que não têm condições de pagar um advogado, por exemplo. E nesse caso dela, ela pode, então, pedir esse reembolso, mas ela tem que fazer num laboratório que cubra o plano dela. Ou não? Não necessariamente. Se o plano já negou, por exemplo, vamos pensar, ela fez o pedido. O plano já disse que não vai cobrir. Ela pode ir em qualquer laboratório, dar confiança dela, até, de repente, um mais barato do que aquele que tem no plano dela, muitas vezes, né? Porque, às vezes, ela tem até um laboratório que o plano fala assim, olha, eu não vou cobrir. Ela escolheu, encontrou um, baratinho, pagou o exame, ela poderá exigir isso do plano de saúde. É importante entender o seguinte, se seu plano não tem direito de reembolso, se não é um seguro que naturalmente dá direito de reembolso, não saia fazendo exame achando que o seu plano vai reembolsar, porque ele não vai. Você vai ter que fazer o quê, então? Pedir a cobertura prévia para o plano. Se eles recusarem, aí você vai poder exigir o ressarcimento deles. A regra é que a gente utiliza a rede credenciada do plano de saúde. Essa é a regra geral. Quando o meu plano de saúde não tem um credenciado, quando ele negou um tratamento, aí eu posso pagar, por exemplo, e exigir o reembolso integral. E esse reembolso tem que ser efetuado em quanto tempo? 30 dias. A regra da INS fala 30 dias. Uma regra importante de reembolso é a operadora de saúde, o plano de saúde, nunca, em hipótese alguma, pode reembolsar menos do que ele gastaria na rede dele. Então, vamos pensar que o plano na rede dele, na rede credenciada, pagaria, num exame, R$ 800. Esse é o mínimo que ele pode reembolsar para o consumidor, se o consumidor fez fora. Essa é sempre a regra básica. Nunca pode ter reembolso inferior àquilo que a operadora gastaria na rede dela. Pode rodar a próxima pergunta. Boa tarde. Me chamo Edivaldo e gostaria de saber se todos os planos de saúde são obrigados a fornecer o reembolso. Edivaldo... Essa pergunta é boa. Pois é, ótima pergunta. Não necessariamente, tá? Vamos pensar o seguinte, em situação de urgência ou emergência, por exemplo, meu plano só atende a cidade de São Paulo, mas eu estava no litoral, passei mal numa situação de urgência, fui atendido num hospital particular, nesse caso, todo e qualquer plano de saúde, por ser uma situação de urgência, tem que fazer o reembolso. Elton, mas ele vai reembolsar quanto? Ele vai reembolsar, como eu disse, aquilo que ele gastaria na rede dele. Então, assim, em situação de urgência e emergência, todo plano de saúde tem que fazer reembolso. E esse valor eu não tenho ideia qual seja. Ainda não. A gente pode reclamar, por exemplo, na ANS, se você entender que é muito baixo. Olha, eu quero que o plano de saúde me exiba aqui. Qual é a tabela dele com o meu hospital credenciado? Quanto ele está pagando nisso? Você tem esse direito, tá? Mas, ah, Elton, eu quero fazer um exame que meu médico confia muito, mas ele quer que eu faça o exame num laboratório específico. Ele não quer que eu faça o exame na minha rede credenciada. Hum, nesse caso a gente vai ter que entender. Se seu contrato prevê reembolso, tudo bem. Se ele não prevê reembolso, o fato de você fazer um exame que não é urgente, fora da rede credenciada, pode retirar de você a possibilidade de obter esse reembolso com plano de saúde. E eu sei isso no momento que eu contrato o plano. Perfeito. Se eu terei ou não terei reembolso. Perfeito. Isso tem que estar claro na hora da contratação. Por regra geral, as seguradoras fazem reembolso habitualmente, e quando eu tenho um plano de saúde, não necessariamente. Aí eu tenho que olhar se o meu contrato dá esse direito ou não. Geralmente, isso está lá no contratinho, na hora que eu vou fazer a contratação do plano de saúde. Mas as seguradoras, para a gente não ficar fazendo aqui propagandas, mas seguradoras em geral têm esse direito. E eu tenho que saber o valor desse reembolso, porque algumas seguradoras e planos de saúde escondem esse valor. E aí você tem que mandar a sua nota fiscal e aí eles te dizem quanto eles reembolsam. Perfeito. Os contratos em geral não têm clareza a respeito disso. Isso é uma falha dos contratos, mas até mais do que isso eu diria, acompanhe se o seu reembolso está sendo atualizado. O reembolso, existem muitas decisões judiciais dizendo que o seu reembolso deve ser atualizado. Por exemplo, tem que ter um índice lá no seu contrato. Não tem índice no seu contrato, atualizando o reembolso deve ser atualizado em acordo com o que sobe a sua mensalidade anualmente. O mesmo reajuste. O mesmo reajuste. Porque se eu estou pagando mais caro para o plano de saúde é porque tem uma inflação no setor. Se tem uma inflação no setor, o meu reembolso também tem que sofrer essa avaliação. Claro, faz todo sentido, né? É uma situação de equilíbrio no contrato. E justa. Justo, absolutamente. Próxima pergunta. Consuelo, eu gostaria de saber como que é calculado o reembolso? Consuelo, essa pergunta já é de um milhão de dólares, tá? A gente não consegue dizer em absoluto como são todos os reembolsos. Por regra geral, Consuelo, o que eu consigo te dizer é não pode haver reembolso inferior ao que o plano de saúde pagaria na rede dele. Agora, o seu contrato, por exemplo, ele tem que trazer isso com alguma clareza. Você tem que olhar a cláusula de reembolso. Um contrato não foi feito para o seu advogado, não foi feito por um matemático. O contrato tem que ser feito para o consumidor, para ele entender com clareza e falar opa, está aqui, eu consigo entender a forma como isso aqui é calculado. Ah, o reajuste do meu reembolso é por IGPM, é por IPCA, é pelo índice ANS. Está ok, está claro. Agora, não tendo isso, eu diria, comece a fazer uma reclamação na ANS para que a operadora de saúde seja clara com você. Não foi? Órgãos de defesa do consumidor podem ajudar nessa hora para reembolso, inclusive o PROCON pode ser uma boa. Por isso que é importante também descobrir qual é esse valor antes de assinar. Sem dúvida. Porque se não estiver claro e eu perguntar, talvez a resposta venha mais fácil, né? Eu só conheço um contrato até hoje que eu olhei e falei assim, isso aqui é absolutamente claro com relação ao índice de reembolso. Mas, claro, geralmente aqueles planos de saúde muito, que a gente vai chamar de premium, né? Aqueles planos de saúde para uma classe de público AAA, que vai pagar muito caro nisso. Aí, claro, a operadora quer ir fazer tudo. Mas para um consumidor, em geral, isso não tem clareza nos contratos e é uma falha até da ANS. E não há uma regra única. Não há uma regra única. Porque poderia haver um percentual claro definido. Sem dúvida. A única regra que a gente tem básica é, não pode reembolsar menos do que gastaria dentro da rede. Feito. Próxima pergunta. Oi, boa tarde. Meu nome é Rosa. Eu gostaria de saber se existe um valor mínimo para reembolso. E caso o plano não cubra todo o meu valor da despesa, o que eu posso fazer? Vamos lá. Rosa, então assim, não tem um valor mínimo para reembolso, exceto naquela situação que eu disse. Rede, o que gastaria na rede credenciada. Não pagou tudo. Vamos entender. Eu sempre sugiro. Elton, eu tenho uma prescrição de uma cirurgia de um exame. Faz o pedido antes para o plano de saúde. Mas eu já sei que eles vão negar. Por que eu tenho que pedir? Porque ao pedir e ter a recusa, a justiça, então, entende que você fez a sua parte para que você possa exigir do plano de saúde, então, até o restarcimento integral. O reembolso integral do valor. Se você nunca pediu a cobertura para o seu plano de saúde, aí você provavelmente não vai conseguir o reembolso integral, ainda que eles digam num processo, por exemplo, eu não cubro isso, não sou obrigado. Talvez eles sejam condenados a fazer o quê? A te reembolsar aquilo que eles gastariam na rede deles. Então, sempre faz a solicitação prévia para o plano. Sempre, em qualquer situação. Agora, o reembolso integral, ele vai ocorrer, por exemplo, naquela situação. Ah, eu tive um pedido, a operadora não quis me dar, eu paguei. Aí, se eu for à justiça, provavelmente exibindo que eu tive uma recusa e que esse exame, esse procedimento era essencial, restarcimento integral, reembolso integral é possível. E ao entrar em contato com a seguradora, perguntando se eu tenho ou não tenho reembolso, quanto tempo eles têm de prazo? Há uma regra para essa resposta? É assim, em geral, você tem direito a ter acesso ao seu contrato, mas não tenho acesso ao meu contrato, eu quero uma segunda via. Exige uma segunda via à operadora de saúde, ela tem isso guardado lá e arquivado, ok? Não precisa ser necessariamente, às vezes, ah, eu quero a minha via assinada, mas cada contrato de plano de saúde, às vezes tem um produto, por exemplo, ah, tem uma empresa que tem produto número 301, no comecinho da carteirinha de plano de saúde, às vezes tem 312. Esse é o contrato que rege a sua relação com a operadora. Peça uma solicitação, uma segunda via, 10 dias é um prazo razoável para que eles te enviem no e-mail, por exemplo, uma segunda via do seu contrato. Aí você já vai começar a saber que direitos você tem ou não. É legal ou é ilegal esses excessos de documentos e de exigências que os convênios fazem para a gente, quando nós temos que realizar um exame, uma cirurgia, eles podem fazer isso? Tem ultrapassado do razoável, esse é o nosso ponto aqui. O plano de saúde pode, por exemplo, exigir de mim a um relatório médico que justifique aquele procedimento, os exames que embasaram aquilo, porque, note, infelizmente, a gente sabe que tem bastante fraude no setor, gente que pede, às vezes, reembolso e que não fez um procedimento. Então, assim, ter esse cuidado é importante. Agora, tem passado do razoável. Que casos tem passado do razoável? A tia mesma deu um exemplo. Olha, eu fiz um procedimento e agora estamos exigindo um exame que não existe. E que não precisou no procedimento que eu realizei. Exato, nem é indicação técnica para isso. Então, assim, para esse caso, por exemplo, o que eu sugiro? Faz uma denúncia na INES dizendo, olha, estão me pedindo um documento que não existe do ponto de vista técnico-médico. A INES deve intervir nessa relação. Como que eu faço essa denúncia? Boa pergunta. Duas formas de fazer a denúncia. Uma, telefone, ligando na INES. Mas quando você liga na INES, você vai passar pelo trivo daquela pessoa que está atendendo e dizer, ah, não é o caso ainda, tente mais um pouco. Elton, a segunda forma qual é? Internet. Entrando no site da INES, coloca no Google, denúncia à INES, vai cair, vai fazer seu cadastro e vai fazer tudo pela INES. A única exigência é colocar ali o número do protocolo de atendimento da ligação para o plano de saúde. Você tentou resolver o plano, não conseguiu resolver, pode ir lá já e fazer a denúncia na INES pelo site ans.gov.br. E tem tempo de retorno? Eles retornam ou não necessariamente? Pergunta maravilhosa porque é o seguinte, olha que interessante isso, tem gente que fala assim para mim, mas é, eu fiz a reclamação, mas a INES me disse que eles têm 10 dias para responder. Gente, tudo bem, mas pensem em uma coisa, assim que você der o Enter, vai uma cópia automática para a operadora de saúde. Então, muitas das vezes, existem equipes das operadoras de saúde preparadas para tirar esses pequenos casos da frente. Esses pequenos conflitos que não deveriam estar existindo, tem equipes lá dentro, muitas vezes, que estão preparados para ajudar. Então, sugiro o quê? Ah, mas falou que vai ser 10 dias. Não tem problema, faz a denúncia. Porque isso rapidamente vai bater na operadora na mesma hora que você der o Enter. Uma amiga, um tempo atrás, precisava ficar internada. E o plano estava enrolando para autorizar a internação dela. Era um caso simples. Note, não tinha o porquê. Tinha indicação para estar internada. Estava tudo certo. Eu falei, Fernanda, faz a reclamação na INS agora. Ela entrou, fez, ainda às 7 da manhã, e quando foi, por exemplo, 9 horas, 9 e pouquinho, já tinham autorizado. Porque eles não querem ter mãe de ouro de cabeça, né? Exato. Quanto mais reclamações uma operadora de saúde tem injustificadamente, a INS pode fazer o quê? Suspender aquele plano de saúde. Não pode mais vender esse plano de saúde enquanto você não reduzir o número de reclamações aqui. Então, exerça seu direito. Faça reclamação na INS. Temos mais uma pergunta. Pode rodar. Boa tarde. Meu nome é Eliane. Eu gostaria de saber quando é que eu posso reclamar na INS. Se é só perda de tempo ou se realmente eles podem me ajudar. Eliane, te respondemos um pouco já, né? Exato. E assim, o que eu acho que é importante esclarecer para a Eliane? Tem coisas que, de fato, não vão ajudar, a INS não vai ajudar. Por exemplo, se o meu médico já disse para mim assim, olha, eu estou te indicando um medicamento, um exame, um procedimento cirúrgico que não tem no rol da INS. Provavelmente não vai adiantar reclamar na INS. Por que, Elton? Porque não está no rol da INS, a INS não fiscaliza. Não significa dizer que não tem que ter cobertura, mas significa dizer que a INS não vai botar a mão nisso, provavelmente. O que seria a rol da INS? Pergunta ótima. A gente sai falando coisas como se todo mundo entendesse, né? O rol da INS é uma lista de exames, procedimentos, medicamentos, que é pública, mas é bem extensa e não é simples para o consumidor manejar. Se está nessa lista, a operadora tem que pagar. Se não está nessa lista, a operadora deve pagar quando exista evidência científica. Mas o que vai acontecer? A operadora de saúde fala assim, ah, não está no rol, não precisa. Exato, não está no rol e não vou cobrir, tá? Mas, assim, tem um procedimento que está no rol da INS, deve reclamar na INS. Não precisa sair procurando advogado primeiro, nada disso, tranquilo. É obrigatório que a operadora pague, então. É obrigatório que a operadora pague. Não está no rol, provavelmente não vai resolver. Agora, tem casos muito simples. Tem o direito de internação, a operadora está enrolando para autorizar. A denúncia na INS deve resolver. Ah, estou procurando um médico oftalmologista e não tem o meu plano de saúde disponível. A INS deve resolver. Estão enrolando para analisar a minha cirurgia. Reclame na INS que deve resolver. Agora, se não está no rol, provavelmente vai ser perda de tempo. Você só vai ficar enrolando com isso e não vai resolver. Qual é o prazo que a operadora tem para enrolar a gente? Quando nós temos uma indicação de internação, de cirurgia, quanto tempo eles podem? Perfeito. Tem uma regra que a gente chama de Resolução Normativa 259, só para quem tiver muita curiosidade. Essa Resolução Normativa estabelece vários prazos. O prazo máximo de análise de um procedimento que a gente vai chamar de eletivo, que é o quê? Aquele que não tem nenhuma urgência. Olha, preciso tirar uma unha encravada, pode fazer agora, pode fazer daqui a dois meses, não tem problema. 21 dias úteis da data em que eu solicitei. Tudo isso? Tudo isso. Agora, tem prazos, por exemplo, que são menores. Ah, eu preciso de uma consulta ginecológica, acho que são cinco dias. Eu preciso de uma consulta obstétrica, cinco dias. Eu preciso, por exemplo, de um exame para fazer. No máximo, acho que são sete dias ou oito dias. Então, tem prazos estabelecidos que são menores. Agora, se for um procedimento que não tem nenhuma urgência, até isso, Elton, e para aquele caso onde a pessoa tem uma urgência? Gente, o médico colocou ali que é urgente no pedido médico, nesse caso a liberação deve ser imediata. Não tem prazo. Internação, cirurgia de emergência. Imediato, tá? Aí não tem, a operadora não tem assim, ah, eu tenho X dias pra analisar. Não tem. Se o médico explicar e contextualizar, é um relatório dizendo, é urgente, é imediato. E aí, nesse caso, se a operadora não me der o ok imediato, e aí o hospital diz, eu recebo você, mas é preciso que você assine, se responsabilizando, caso a operadora não cubra esse valor. O que eu faço? Pois é, você pode adotar a estratégia, por exemplo, denunciar já na INS. Olha, eu tô com uma situação urgente, mando o documento pra INS se for possível, pelo site você vai conseguir fazer isso, dizendo essa questão. Elton, é tão urgente que eu não tenho mais nem prazo pra nada. Bom, dentro da rede credenciada, se você entrar e internar na rede credenciada, nesse caso, então, caso o plano de saúde fale, não vou pagar, aí você pode, ainda no prazo da internação, entrar com uma ação judicial. Se nem a INS resolveu, vamos pensar, entra com uma ação judicial. Aí você pode ir lá e buscar na justiça o que a gente vai chamar de reversão da conta hospitalar. Quer fazer o seguinte, não é você quem vai pagar a conta, é você dizer pra justiça, eu quero que o meu plano de saúde venha até o hospital e pague essa despesa, isso é possível. É tanta dor de cabeça num momento tão delicado, né? Pois é, o bom dessa história toda é o seguinte, a justiça tem sido rápida pra analisar casos urgentes. O processo judicial é longo, demora anos, às vezes, mas pra casos urgentes, por exemplo, você pode conseguir o que a gente chama de liminar. Uma liminar é uma decisão judicial provisória, é sempre provisória, mas tendo direito e o juiz vendo que tem direito e que tem urgência, ele pode dar uma ordem. Precisa de um quimioterápico, precisa de uma cirurgia, precisa de um exame muito importante, por exemplo, uma liminar pode resolver isso em, por exemplo, dois dias. Às vezes até menos tempo que isso. Mais uma pergunta, vamos lá. Olá, tudo bom? Meu nome é Luiz Fernando, tenho uma dúvida aí pra tirar com vocês. Luiz, como é que ficou a discussão sobre o rol da ANS? O plano de saúde deve ou não deve pagar os tratamentos que estão fora do rol? Perfeito. Luiz Fernando pergunta maravilhosa. Tô adorando que são vários sotaques diferentes, várias pessoas distintas. Tá muito plural. Tá muito plural. Maravilhoso. Adorei. Luiz Fernando é o seguinte, ó, rol da ANS é assim, o rol existe, agora ele não é taxativo. O que significa dizer isso? Significa dizer que, mesmo não estando no rol, é possível exigir a cobertura do plano de saúde. Desde que? Desde que tenha o que a gente vai chamar de evidência científica. Desde que eu tenha ali um astro técnico. Não pode ser algo absolutamente experimental. Pamela, esses dias me perguntaram, ah, se um plano de saúde estava obrigado a pagar um tratamento com máquina de reenergização corporal. Eu digo assim, olha, isso aparentemente, com todo o meu respeito, não tem evidência científica. Não tendo, não há gente como exigir uma coisa dessa do plano de saúde. Agora, se tem evidência científica, não, tudo bem, é possível exigir. É muito comum quando a gente fala de evidência científica, que a operadora fala assim, ah, esse tratamento não tá na bula. Então é experimental. Também é falso isso. O que não tá na bula, não necessariamente é experimental. Às vezes não tá na bula do remédio, do quimioterápico da pessoa, a indicação daquele tratamento, mas é científico. Tem respaldo técnico. Existem bons estudos dizendo que aquilo pode, sim, ter utilidade pra pessoa. Mesmo nesse caso, o plano deve pagar. Então, assim, o rol é exemplificativo. O que significa dizer que mesmo fora dessa lista da INS, eu posso exigir a cobertura do plano. E isso vale também quando o plano me cobre um tratamento, mas existe um outro com mais benefícios, com menos efeitos colaterais. Eu posso também exigir esse. Perfeito. Esse é um exemplo concreto da cirurgia robótica, né? Quando ela é bem indicada, vamos dar um exemplo concreto de cirurgia robótica muito bem indicada. Câncer de próstata, muito bem indicado em vários casos. E tem vários tumores cerebrais que, pela própria delicadeza da região, os médicos dizem que é imperativo que você faça o procedimento com o robô. O robô é essencial no caso. Tendo um bom relatório médico que justifique que essa técnica robótica, por exemplo, o robô, mas que a técnica robótica é mais segura, que esse método de tratamento é melhor, tem menos comorbidade. Ou até, muitas vezes, que o paciente, se submeter ao procedimento convencional, vai colocar ele em um risco muito gravoso. Eu posso exigir esse tratamento mais novo e mais moderno na justiça, tá? Mesmo que tenha a técnica convencional, não tem problema. Mas se tem um método mais seguro, mais moderno, mais eficaz, é possível exigir do plano de saúde também. Doutor Elton é advogado e você encontra doutor Elton no site eltonfernandes.com.br. Eltonfernandes.com.br. Muito obrigada. Prazer estar aqui com você, Pamela. Prazer é meu. Obrigada por esclarecer nossas dúvidas. Falamos de saúde, né? Muito bom. Informação é a nossa... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto